E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transformação de quarto aqui. Esse quarto hoje ficou muito, muito lindo. A gente fez várias transformações em várias, em todas as paredes, praticamente. Teve alguns probleminhas que a gente esqueceu de medir, a gente teve que improvisar no meio da reforma. Mas mesmo assim, mesmo mudando, né, toda a nossa ideia, no meio do caminho, a gente gostou bastante do resultado. É, não esquece de deixar o like já no comecinho. Vamos colocar uma meta aqui de 20 mil likes. No vídeo passado, a gente colocou a meta de 15 mil e a gente chegou bem rapidinho. Então, batendo essa meta aqui de 20 mil likes, a gente já pensa num próximo quarto aí pra gente transformar e deixar ele bem lindo. Bom, então é isso. Não esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E agora, vamos lá pra transformação. Bom, então a primeira coisa que a gente vai começar pintando nesse quarto é o teto, que é um teto bem escuro. Esse aqui, ele é de madeira. Então a gente já separou aqui a nossa tinta branca pra começar a pintar o teto e depois a gente vai pras paredes aqui. Bom, e agora que a gente já pintou o teto, a gente vai pra parede. E nessa parede a gente decidiu fazer um tom de azul marinho, que foi eleita a cor do ano de 2020. Então, pra fazer essa cor, a gente vai usar corante preto, vermelho e o azul. A gente vai deixar a receitinha aqui do lado pra você fazer um litro de tinta e a quantidade de corante que você precisa. Se você for fazer mais, é só você multiplicar até a quantidade que você quer aí pra pintar a sua parede. Música Bom, e agora que a gente já fez a parede desse lado aqui, a gente vai pra essas outras aqui e a gente vai fazer com cinza bem clarinho. E pra fazer esse tom, a gente vai misturando o corante preto na tinta branca até chegar o tom de cinza que a gente queria aqui. Música Bom, e é claro que não poderia faltar alguns quadros pra decorar esse quarto. Eu comprei três quadros desse grande aqui, dessa moldura, que custou 10 reais. Eu achei super baratinho porque é um tamanho bem grande. E a gente vai fazer uma obra de arte super linda aqui, usando tinta branca. E eu vou usar corante preto e o mesmo azul que sobrou lá da parede. Então, eu vou fazer uma mistura ali na tinta branca. Depois eu vou jogar aqui por cima, vocês vão ver que lindo que vai ficar. O legal dessa ideia é que você vai ter um quadro exclusivo. Você pode ir mexendo e vai ficando de vários formatos. A gente vai fazer o joguinho com três pra colocar ali em cima da cama. Música 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 Bom, e é claro que não poderia faltar uma plantinha nesse quarto. A gente vai colocar essa aqui do lado do espelho. Ela é uma espécie de uma palmeirinha. Eu não sei muito bem o nome, na verdade eu não sei o nome. Mas eu andei dando uma pesquisada e ela se adapta super bem dentro de casa. Então a gente vai colocar ela nesse vasinho maior aqui. Pra colocar ali do lado do espelho e a clara cor preta. Pra combinar ali com as decorações do quarto. Música Bom, e agora a gente vai tirar os puxadores desse guarda roupa aqui. Porque a gente vai pintar eles com uma tinta em spray preto. Que é pra combinar com as cores que a gente escolheu aqui pro quarto. Música E olha só a diferença que já deu aqui só da gente ter pintado os puxadores. Eu amei muito o resultado. E olha aqui em cima, onde era marrom, a gente também encapou com papel adesivo preto. Pra ficar tudo combinando. E eu adorei o resultado. Música Bom, e agora a gente mandou fazer essa estrutura aqui na serralheria. Que é pra colocar do lado da cama. A gente tinha mandado fazer duas. Mas eu como esqueci de pedir o quarto antes. E as paredes não coube ali. Então a gente vai usar só uma e outro projeto a gente usa. Mas aqui custou R$70 as duas armações. O que saiu R$35 cada uma. E a gente vai pintar com um spray dourado agora. E depois colocar a tabuinha de MDF em cima que a gente comprou na marcenaria. E a gente vai pintar com um spray dourado. E a gente vai pintar com um spray dourado. E a gente vai pintar com um spray dourado. Tchau. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É como eu falei lá no começo, né, que a gente teve algumas mudanças. A gente tinha feito dois aquelas mesinhas de apoio do lado da câmera pra ficar uma de cada lado. Mas eu mandei fazer sem medir e acabou que não deu pra colocar uma ali. A gente teve que colocar só uma. Mas ficou bonito do mesmo jeito. Essa cor de parede aqui que a gente fez misturando as tintas preto, vermelho e azul. A gente vai deixar a receitinha também pra vocês fazerem aí. Fica super lindo, além de ser uma das cores do ano de 2021, não, né? Que é a cor do ano, que é esse azul mais profundo. Eu achei bem bonito. Então a nossa ideia é fazer um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro utilizando essa cor, né, que foi eleita a cor do ano. Então acompanha a gente aqui que logo, logo a gente vai fazer os outros ambientes utilizando essas cores e mais um monte de ideia aí pra você se inspirar. Então é isso. Conta com o seu like aí pra gente bater a nossa meta de 20 mil. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.